Tu me deu parabéns do Dia das Crianças esses dias, e eu vou te dar parabéns mesmo que estou aposentado pelo Dia do Professor. Eu sempre, desde que me lembro, tenho muito orgulho de te ver dando aula e de ver tanta gente que a gente passava e te reconhecia como professor e contando o quanto tuas aulas tinham transformado a vida das pessoas. E eu acho que eu sempre entendi de ti isso que é mais importante do que fazer as pessoas aprenderem sobre telecomunicações, ou seja, o que for que eu dava aula na época, era deixar uma marca na vida das pessoas, e elas terem suas vidas melhoradas e transformadas a partir da informação ou do conhecimento. E eu sei o quanto isso também formou a minha vida, eu sei que hoje, tudo o que eu trabalho, o que eu faço com as festas, com as coisas, é a forma que hoje eu acho de conseguir cruzar pela vida das pessoas e deixar algum tipo de marca na vida delas. Pode ser que amanhã eu não faça mais festa, faça pizza, churrasalada, qualquer coisa assim. Mas eu desde pequeno aprendi que é importante a gente, de alguma forma, deixar uma marca na vida das pessoas, e eu sei que tu fez isso a vida inteira, e ainda faz, né? De uma forma não só muito bem feita e muito bonita, mas muito consciente, assim, que as pessoas sempre perceberam isso, eu sempre percebi, e é muito massa, pai, muito massa mesmo. Tu, como professor, e eu sei que tu entende o que eu quero dizer, como professor, é como essa tua postura de professor na vida, tu deixou o teu legado, saca? Tu é um cara que as pessoas vão sempre lembrar de ti, lembra até hoje, e as gerações futuras vão seguir lembrando também. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns, parabéns mesmo.